Após 20 dias em que o corpo da vítima Guilherme Ferreira do Nascimento foi encontrado enterrado em uma cova rasa, a Polícia Judiciária Civil começou as investigações e em 20 dias após a descoberta do corpo, dois já foram presos. Segundo o delegado de polícia, primeiro, um que havia participado diretamente nesse homicídio acabou sendo preso e alguns dias depois o segundo, ou seja, o coautor do homicídio também acabou parando nas mãos da Polícia Judiciária Civil. E nós viemos para conversar com o delegado de polícia, doutor Eric Fantin, para trazer mais informações e falar mais a respeito desta prisão do coautor. Após a prisão do primeiro suspeito, que confessou os fatos, nos dando elementos materiais de como teria ocorrido a situação, em que pese ele ter tentado assumir toda a responsabilidade sozinho do crime, obviamente por medo de seus comparsas, a Polícia Civil, através de seus honrados investigadores, conseguiu angariar imagens de câmeras de segurança pela cidade e com base nessa imagem nós conseguimos a identificação física desse segundo suspeito e logo em seguida localizamos ele em seu local de trabalho. E trazido até esta delegacia, confrontado com os elementos que já havia contra ele, ele confessou e também deu detalhes de como foi a execução do crime. Doutor, esse segundo aí, esse coautor, ele tem já outras passagens pelo mundo do crime? Ele falou se tem algum movimento com alguma facção? Ele alega não ser faccionado, ser apenas um simpatizante. Mas nós temos elementos que indicam que na verdade ele integrava sim uma facção criminosa, inclusive o fato de supostamente o Guilherme pertencer a uma facção criminosa rival, teria sido a motivação para a morte do Guilherme. E agora com a sua confissão, qual será o próximo passo a ser agora desenvolvido? A Polícia Civil, após a prisão do suspeito, ela tem o prazo de 10 dias para encerrar as investigações, ao menos em relação àqueles que se encontram detidos. Isso será cumprido, é um prazo legal que nós cumpriremos e apresentaremos as provas que nós conseguimos angariar ao Ministério Público e o Ministério Público fará a análise de toda a situação e, convencido da materialidade e da autoria dos crimes, o Ministério Público entrará com o processo judicial em desfavor desses dois suspeitos. Isso não impede que a Polícia Civil continue as investigações eventualmente para localizar possíveis partícipes ou integrantes dessa facção criminosa. Doutor, e a respeito da tentativa de ocultar o cadáver, ao qual eles cavaram a cova rasa e colocaram o corpo da vítima, chegaram a falar alguma coisa? Sim, eles esclareceram que mataram nas proximidades do local e que ali fizeram a cova rasa para tentar justamente ocultar, dificultar o trabalho da polícia. Entretanto, um dos nossos policiais com um tino de policial, passando pela localidade, percebeu que havia algumas situações estranhas e, adentrando a mata, conseguiu localizar o corpo do Guilherme. Então, esse é mais um delito de ocultação de cadáver que eles responderão. Isso mostra que o trabalho da Polícia Judiciária Civil é um trabalho árduo. em pouco tempo, o caso aconteceu, o corpo foi encontrado no dia 9 de novembro e hoje, dia 29, 20 dias, a polícia já tem os dois que cometeram esse crime nas mãos. Perfeitamente, Adriano. A gente quer deixar claro para a população que a Polícia Civil não para o trabalho dela em momento nenhum. Nós, obviamente, gostaríamos de dar a resposta em um ou dois dias, mas nem sempre isso é possível, porque uma investigação bem feita, ela demanda tempo. Mas a gente vai deixar claro aqui para a população e para esses criminosos que nós não vamos tolerar nenhum tipo de crime violento nesta cidade e aquele que ousar desafiar as leis serão localizados, identificados e apresentados ao Poder Judiciário para que respondam pelos seus atos.